Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês um Mini System Sony modelo GN-660. Esse aqui é um Mini System do ano de 2004. Muito bonito o design dele. Esse aqui era o modelo mais simples na época da linha GN. Segundo o fabricante, 380 watts RMS. Sabemos que não tem essa potência. E nem metade disso, na verdade. Bom, mas é um aparelho muito bonito, chama a atenção, né? Bem bacana. Bom, como eu disse, ele era o mais simples na categoria GN, né? Depois tinha o GN-880. Que, na verdade, é o mesmo aparelho, né? Porém tem mais 3 saídas, que seria mais 2 surround e 1 subwoofer. Utiliza essas mesmas caixas, né? Das frontais. E o top de linha que era o GN-990. Quem conhece esse aparelho sabe a qualidade extrema de som que tem. A linha, essa linha GN aqui, esses aparelhos inferiores ao GN-990, né? Que é o 660, que é esse aqui, o 880. Foi implementado esse tweeter tipo corneta. Que não tem qualidade nenhuma. É um som muito sujo. Comparado ao tweeter do GN-900. Fabricado em 2003. E o GN-990, fabricado em 2004. E os tweeters desses aparelhos eram tipo domo. Então, é outro nível. Outra qualidade. Eu acabei comprando dois tweeters do GN-990. E acabei fazendo uma adaptação, né? Nessas caixas. Então, a qualidade melhorou muito. Muito mesmo. É outra coisa. Bom, eu acho legal nesse aparelho aqui, que ele possui o ufo de 8 polegadas. Né? Esse midi. Né? Pra frequências médias. E aqui é um aparelho. Meio bacana. É, tinha duplo deck. Bandeja pra três CDs. Já reproduzia MP3, nessa época. É o segundo da linha que reproduzia MP3. MP3 Booster. Né? Que eu uso Spectrum. Pra você alterar, né? É um aparelho bem bacana, galera. Acabei resolvendo fazer esse vídeo aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês. Né? Não tem nenhum vídeo detalhado dele na internet. Iluminação, né? Tipo, de iluminação no botão. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Se não é inscrito no meu canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.